Vou voltar para o sul do estado e restabelecido o contato com o Michael Marinho, ele vai atualizar para a gente como é que está a situação, as obras, lá na ponte que faz a ligação entre São João do Sul e Praia Grande. Michael, contigo, agora sim, traga para a gente as informações, por gentileza. Pois é, Fernando, com as chuvas agora desse final de semana, onde só naquela região, no extremo sul do estado, choveu mais de 370 milímetros, esse grande volume de água acabou aí corroendo as beiras de rios e também atingindo uma das cabeceiras da ponte que faz a ligação entre São João do Sul e Praia Grande na SC290. Na verdade, a ponte acabou cedendo. Um dos pilares foi arrastado pela força da água e o que está segurando, de fato, nesse momento a ponte são as pedras que foram colocadas pouco tempo atrás, quando em um outro momento a ponte também foi interditada. Existe agora a possibilidade, inclusive, de a ponte ficar interditada por até dois meses, e isso se o tempo colaborar. Por isso, o Rodrigo Guislan de Pesbate, que é gerente de fiscalização de obras, falou com a gente a respeito dos trabalhos. Olha só. Fazer um trabalho para conter o adensamento da ponte, certo? Para ela parar de ceder. Então, nós estamos puxando pedra com volume grande, né, embocamento, pedra grande, batacão, para botar embaixo da cabeceira para ela estabilizar. Estando estabilizado, nós vamos aguardar abaixar o rio, certo? Um volume aí que não tenha problema de a gente ter acesso à fundação. Faz um trabalho de limpeza do local ali onde tem a sapata que foi levada pela chuva, né? São dois pilares ali, um pilar foi levado. Nós estamos com um pilar só apoiando a cabeceira da ponte. Depois desse trabalho de análise, a gente vai poder fazer um projeto de recuperação, né? Com isso, a gente já tem a equipe técnica levantando todos os dados da ponte para já adiantar essa planilha. A água baixou, levou um dia, dois dias, três dias, é onde nós vamos ter a real informação do problema, certo? Isso aí é 45 a 60 dias, provavelmente, sem trânsito na ponte. É, agora fica o alerta também aos motoristas para que evitem passar naquele local. Como eu disse, a ponte cedeu parte dela por conta de um dos pilares que foi arrastado, né? Existem desvios naquela região que foram marcados pelo pessoal do município, então, fiquem atentos, desvio é um pouco mais longo. Isso, com certeza, vai trazer muito transtorno aos moradores, não só de pré-grande, como também São João do Sul. Eu volto.